Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui, vamos dar início hoje ao nosso quadro Fé na Vida aqui no canal do YouTube Vida Nova Católica. Toda semana vamos trazer aí um tema para que nós possamos debater e colocar aqui do nosso cotidiano pessoal cristão, do cotidiano também da igreja. E convido você a participar conosco também, semanalmente dos encontros, se inscrevendo em nosso canal, recebendo todas as nossas notificações. Estamos no tempo quaresmal, um tempo muito importante para o nosso encontro com Deus. E o tema do nosso encontro de hoje vai ser reflexão pessoal durante esse tempo da quaresma, muito importante. Durante a quaresma, muitas pessoas dedicam tempo à reflexão pessoal, avaliando suas vidas e buscando um maior entendimento espiritual. Isso pode envolver considerar mudanças positivas, superar desafios pessoais e fortalecer a conexão com os valores fundamentais. A quaresma oferece uma oportunidade para um autoexame profundo e um comprometimento renovado com a jornada espiritual. Neste período, é comum as pessoas se questionarem sobre suas atitudes, hábitos e relações, buscando um crescimento interior. A reflexão pode se concentrar em áreas como compaixão, perdão, gratidão e serviço aos outros. Além disso, estabelecer metas espirituais realistas e criar um plano para alcançá-las pode ser parte integrante desse processo. Vamos elencar alguns itens que nós possamos trazer para a nossa vida pessoal, para que nós possamos colocar em prática na quaresma, nesse tempo quaresmal. Primeiro, nós temos que refletir sobre como demonstrar mais compaixão em relação aos outros, seja através de gestos pequenos ou de envolvimento em atividades voluntárias. Nós temos também que trazer o perdão, considerar a importância do perdão, tanto perdoar quanto ser perdoado, e como esse processo pode promover o crescimento pessoal e espiritual. Muito importante também. Também temos que nos promover e melhorar, trazer conosco a gratidão, focar em reconhecer e agradecer pelas bênçãos presentes na vida diária, cultivando uma mentalidade mais positiva e apreciativa. Também um item muito importante nesse tempo quaresmal que nós temos que trazer conosco é o serviço aos outros. Planejar formas específicas de oferecer serviços à comunidade ou ajudar indivíduos em necessidade, incorporando o espírito de serviço durante a quaresma. Também temos uma outra virtude que nós podemos melhorar no nosso dia a dia, o autocontrole, avaliar áreas da vida que podem beneficiar de um maior autocontrole, seja em termos de hábitos alimentares, uso de tempo ou reações emocionais. Esses são apenas exemplos e a natureza da reflexão pessoal durante a quaresma pode variar de pessoa para pessoa, dependendo das suas circunstâncias e aspirações individuais. A gente colocou cinco exemplos que podemos trazer para a nossa vida pessoal neste momento quaresmal. Então vamos aprofundar agora esses cinco temas, esses cinco conceitos. A compaixão na quaresma. Durante a quaresma, cultivar a compaixão pode envolver a prática diária de pequenos atos de bondade, como ajudar alguém necessitado ou simplesmente oferecer palavras de encorajamento. Além disso, refletir sobre como compreender e acolher as dificuldades alheias, promovendo um ambiente de apoio e empatia, contribui para uma vivência mais significativa neste período. O item 2, o perdão na quaresma. Na busca pelo perdão durante a quaresma, é um momento propício para avaliar relações e considerar a prática do perdão, tanto concedendo quanto pedindo. Refletir sobre os benefícios do perdão para o bem-estar emocional e espiritual. Pode motivar ações concretas para curar as feridas e promover relações mais saudáveis. Muito importante o perdão neste momento da quaresma. Te deixo com o coração mais livre, mais limpo perante Deus. O processo de perdão não apenas libera a outra pessoa, mas também liberta quem perdoa, contribuindo para uma jornada mais leve e compassível, como nós havíamos dito. Também temos que fortalecer a nossa gratidão na quaresma. Praticar a gratidão durante a quaresma envolve conscientemente reconhecer e apreciar as bênçãos presentes na vida diária. Isso pode incluir e expressar gratidão por relacionamentos significativos, tanto pessoal, como amoroso, como na sua família, como entre amigos e amizades. Conquistas pessoais, ser grato, é muito importante. Às vezes no nosso dia a dia a gente não tem tempo para agradecer e ser grato por tudo que Deus nos oferece. Ou mesmo pelas experiências cotidianas, que muitas vezes passam desapercebidas, principalmente coisas do nosso dia a dia, coisas que estão na nossa cabeça, que é tão normal, mas a gente tem que agradecer nas pequenas coisas. Ao cultivar coração grato, a quaresma se torna um período propício para desenvolver uma mentalidade mais positiva e reconhecer abundância nas pequenas coisas. Também é momento propício nessa quaresma para serviço aos outros. Engajar-se no serviço aos outros durante a quaresma pode envolver a identificação de oportunidades para contribuir positivamente à comunidade. Isso pode incluir participar de atividades voluntárias, auxiliar em projetos sociais ou simplesmente oferecer ajuda a quem precisa, ao dedicar tempo e esforço ao serviço. Cria-se uma conexão mais profunda com o próximo. Muito importante, se você às vezes não participa de um movimento dentro da igreja ou de um tempo que você pode dedicar ao próximo, é muito importante aproveitar esse tempo da quaresma. Colocar em prática os valores da solidariedade e compaixão que são fundamentos durante esse período. Também, muito importante, a gente também ter o autocontrole nesse período da quaresma, né? Colocar o nosso autocontrole em prática. Ao abordar o tema do autocontrole durante a quaresma, pode-se refletir sobre áreas específicas da vida que beneficiariam de uma maior disciplina, isso pode incluir a prática do jejum, não apenas relacionado à alimentação, mas também em relação a hábitos prejudiciais ou excessos. Estabelecer metas realísticas para promover o autocontrole, seja na gestão do tempo ou no uso também de recursos ou nas reações emocionais, contribui para uma jornada de autoreflexão e crescimento pessoal durante esse período significativo. Portanto, aproveitar esse momento para aquelas coisas que deixam a gente ansioso, ter mais autocontrole do dia a dia, né? Ter mais tempo dentro de casa, com os filhos, com os familiares, também no trabalho, muito importante, tá bom? Então, vamos colocar agora para vocês algumas passagens bíblicas muito importantes sobre a reflexão pessoal nossa dentro da quaresma. Anotem aí, muito importante essas passagens, vai te dar um momento de reflexão que você pode ler uma passagem por dia, né? Vamos colocar algumas para vocês. Primeiro, Salmo 23, 24 Salmo 23, 24 Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração Prova-me e conhece as minhas inquietações Vê-se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno Bom, na verdade corrigindo o Salmo 139, tá bom? Não é 139, versículo de 23 a 24, para correção Também uma segunda passagem bíblica no livro de Lamentações, né? Capítulo 3, versículo 40 Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor Também a segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5 Examinem-se para ver se vocês estão na fé Provem-se a si mesmos Vocês não reconhecem Jesus Cristo e está em vocês A não ser que tenham sido reprovados Também outra passagem importante para reflexão nessa quaresma Está no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo de 26 a 27 Estabelece os teus passos pela palavra Não deixes que nenhum mal te domine Também Filipenses, capítulo 4, versículo 8 Quanto ao mais, irmãos Tudo o que é verdadeiro Tudo o que é nobre Tudo o que é correto Tudo o que é puro Tudo o que é amável Tudo o que é boa fama Se algo é excelente Também no Salmo Também Também temos no Salmo 139 Como havia dito, né? Também muitas coisas importantes podemos colocar Tá bom? Então é essas passagens, né? Que nós separamos aqui para vocês Que nós possamos, né? Colocar em prática Aborda a importância da reflexão pessoal Examinando a própria vida A luz da fé Buscando correção e alinhamento Com os princípios espirituais Nessa quaresma Tá bom? Vamos ficando por aqui Nesse primeiro encontro, né? Que nós possamos aproveitar essa quaresma Para nossa reflexão pessoal Que nós possamos também Aqui na quaresma Trilhar esses 40 dias Para a Páscoa do Senhor Amém? Inscreva em nosso canal Vida Nova Católica Vamos ter vídeos semanais Como estes Aprofundando nosso cotidiano Com fé na vida Um abraço a todos E até a próxima semana E até a próxima semana E até a próxima semana E até a próxima semana